Bom dia, bom dia a todos aí, bom dia a todos que estão com nós, muito obrigado, que Deus abençoe e que todos tenham passado, né, um dia das banhas muito legal, né, e eu, não posso reclamar de nada, né, fizemos um churrasquinho entre famílias, tomei toda a cerveja, né, bebi toda a cerveja, passei bem legal, aqui estou, beleza, que é Brasil, gente, já tem lá no Marcos S3 concerto lá, um pedacinho do churrasquinho que nós fizemos lá, um churrasquinho, né, de família, só pra se reunir e tal, e das mães, beleza, estarei pondo aí um, aqui mesmo, nesse vídeo aqui, estarei pondo um complemento, né, uma edição aí da nossa pequena comemoração, não, né, dia das manhã, beleza, logo mais aí, estarei reunindo todos os vídeos que eu fiz, beleza, mas o Marcos S3 já tem lá no comecinho, bom dia, vim buscar os alicates, os alicates? É, que eu não vim buscar ontem, porque não deu aquela sacolinha roxa. Chegou ali. Obrigada. O que está? O senhor pode pegar um papelzinho pra mim, pra me verificar? Hã? Pegar um papelzinho pra mim, cortando ele, pra me verificar. Pode ver aí. Eu sei, mas tu não tem um papelzinho não pra mim? Aí tem um papelzinho. Tem um papelzinho? Ah, tem, tem mesmo. Não tem? Tem, só pra mim ver, Fih, como é que ficou. Tem vontade. Quer testar no pano, pode testar no pano. Não, 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 só nisso aqui mesmo. É pra você cortar papel? Não, é pra cortar pano também, mas aí só tem o teste sim. Ah, é? Tá bom, então. Não, você tem que fazer o teste, né? É, podia cortar pano. Mas não tem pano aí? Tem um paninho? O que é os alicates, mano? Os alicates a minha filha me mata se esses alicates não tiver bom. Opa. Ah, a senhora tá testando aí? Tá, tá, obrigada. Só vim só buscar pra eu tô cuidando nas coisas. É, tá ótimo. Você sabe, a gente que é dona de cala, né? Aí, de acordo mesmo, foram... Dezoito, né? Dá dezoito. Dezoito. É dezoito, né? Eu não vi onde que ele não deu. Eu falei pro meu marido. Ele, não, Fih, amanhã eu vou. Não, meu marido falou, não, Fih, amanhã eu vou com você. Eu falei, então tá ótimo. Eu também fiquei até 11 horas só. Chegou 11 horas aqui, meu filho carregou lá pra casa da sogra dele lá, hein? Na sua guarda. Falei pro meu marido, vamos deixar pra ir só amanhã, porque hoje não dá pra mim. Deixa eu cortar aqui, porque eu cortei. Isso. Glória a Deus, que eu tava precisando, menina. Deixa eu ver isso aqui. Nada de cortar meus tecidos? E agora, senhora acha que corta? Corta, mas isso aqui tá tão ruimzinho aqui, né, menina? Esse negócio. Aí não dá pra apertar isso aí, não. Dá não, né? Não, não dá. Essa tesoura aí não dá pra apertar. Tá, mas tá bem. Ela é assim mesmo. E agora eu vou... Obrigada, Deus abençoe, tá? Dá pra mostrar o que eu vou usar pelo menos um bom tempo. Tá bom? Fica com Deus. Obrigado, Deus abençoe. Está, né, gente? Estou ao vivo, né? A pessoa, se ela fala mal de minha pessoa, meu pai do céu. A licença aí, novamente. Obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham passado uma linda, né? Aqui é da glória, que estou, não é? É, vou mostrar pra vocês essa fritaveira aqui, não é? Por como eu prometi. Vamos lá. Vamos um pouco com o que era essa, não é? Vamos lá. A gente conversa mais um pouquinho. Obrigado pra quem está no bate-papo com o Marcos Mestre aí. Daqui a pouco eu vou ver, né? Beleza? Então, essa aqui é a menina, que ontem eu comecei e não terminei, né? Inclusive, eu vou ficar em falta aí, que eu vou esquentar só uma aguinha pra mostrar que está funcionando. Se funcionar, né? Vamos ver o que vai dar, certo? Aqui está a capa dela, só coloquei pra ficar bonitinho, mas vocês viram ontem que eu já deixei sem fusível, né? Pra testar, né? Então, vamos lá. Ó. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou fazer uma certa modificância aqui, né? Pra ver se fica mais legal. Não sei se está dando pra vocês verem aí. Deixa eu puxar mais perto aqui. Pra que vocês possam ver melhor ainda. Beleza? Obrigado. Obrigado a você que está com nós. Muito obrigado. Que Deus abençoe sempre. Não é? A questão é muito onda. Geladeira não é? Não. Geladeira não tem como. Conhece alguém? Não tem espaço. Conhece alguém primeiro? Não posso indicar ninguém. Geladeira é problemático. Se eu indicar alguém aí, aí dá a mancada e pronto. E eu não conheço mesmo. Beleza, padrão? Fico devendo. É... Deixa eu me ver aqui. Aqui está o fusível, né? Que eu vou trocar. Tá certo, gente? Deixa eu aumentar mais um pouquinho esse... Esse meu pezinho aqui. Dá o seu like. Like, 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 like. Não esqueça de dar o like, gente. Não esqueça de dar o like para Marcos Márcio aí, não é? Ajuda a nós aí. Beleza? Ó. Então, gente, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui, certo? Veja bem. Aqui, está o azul no azul. Como vocês viram no outro vídeo aí atrás, esse eu vou deixar na tela final aí, né? Também, para vocês acompanharem esse vídeo. E esse estava no preto, ligado. Certo? Mas só que estava só enrolado. Tá certo? Ele tinha umas canoflas aqui, ó. Ó. Onde só ficava enrolado e colocado essa besteirinha aqui, ó. Tá? Então eu vou cortar e vou soltar. Vou fazer um serviço que tem que ser feito de acordo. Não está de acordo não, engenheiro. Esse negócio de pôr aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Só unir os fios. Aqui ainda que está... Tem uma união, né? Tá certo? Ainda bem que tem uma união aqui que deu uma segurada legal. Até que foi bom. Foi, né? Só que eu não vou fazer dessa maneira. Fazer diferente aí. Beleza? E vou trocar o fusível. Você vê aqui. Eu peguei o fusível agora na mão. E eu conversando, eu já não sei nem o que eu coloquei agora. Ah, está aqui. Então vamos primeiro trocar o fusível, certo, gente? Não, like, 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 não esquece do like. Beleza? Então vamos tirar esse fusível que está queimado. Quem quiser saber, eu testei no outro, né? No outro vídeo. Aí vocês vão ver na tela final, certo? Esse aqui está queimado. Não vou nem testar para não perder tempo, né? Aí quem quiser aí assistir aí o outro vídeo, que se puder assistir, né? Legal. E nós vamos cortar esse fusível que ele vem com as pernas bem longas, né, gente? Mas não precisa de tudo isso. Então vamos cortar um pouquinho aqui ele aqui. Beleza? E quem assistiu aí no Marcos Mestre 13 Concertos, a fiação dessas três tesouras e três alicates de unha, está no Marcos Mestre 13 Concertos, que a patroa acabou de levar agora, certo? Vocês viram, né? Tesourinha bem baratinha, tesourinha que custa três, quatro real, né, gente? Cobro três para afiar, mas fazer o quê, né? Cobro ainda baratinho, né? Se ela for pagar dez, venha para afiar, já não compensa. Bom, só vocês virem no Marcos Mestre 13 Concertos. Se tiver no Pulo do Marcão, que nem está agora, né? Vai conhecer Marcos Mestre 13 Concertos. Se tiver no Marcos Mestre 13 Concertos, dá um pulo no Pulo do Marcão. Beleza? E conhece Camp Construção. Camp Construções, que é o canal da minha filha Maria, certo, gente? Então, o segredo para soldagem, O segredo para soldar é lixar, certo? Tem que lixar, senão ele não adere a soda. Muita gente que está começando aí, não é? Poxa, mas eu não consigo soldar, não é? Porque não limpa direito. Todo tipo de soda, né? Seja ela qual for a soda. Qual for. Não importa se é oxigênio, se é milho, né? Todas elas, o importante é limpar. Certo, gente? Então, aqui está limpo. Aqui eu já andei dando uma limpadinha, na verdade. Ontem, né? Domingão aí, Dia das Mães, estava aqui fazendo para vocês aí. Mas eu tive que sair fora, né? Porque é Dia das Mães. Aí meu filho passou aqui para pegar o parzão, Para poder comemorar o Dia das Mães. Aí eu tive que encerrar a live, né? Tá certo, gente? Um ponto foi bom, Porque também fiquei mais sossegado hoje. E hoje eu vou poder mostrar para vocês bem legal. Aqui vai o fuzilho, certo, gente? É onde eu estou, tá? A câmera aqui em si está filmando bem mais próximo, tá? Então, vamos enrolar um e o outro aqui, ó. Para poder soldar, certo? Um aqui. E outro com esse lado de cá, ó. Tem que ser bem bastante cuidado. Né? Ó, vamos pôr o fluxo. Obrigado, obrigado a vocês. Se alguém não bater papo, daqui a pouco eu estarei mostrando vocês. Beleza, gente? Ó, eu não sei se dá para vocês olharem aí, Mas vocês vão entendendo o que eu vou dizer. Tá certo? Beleza? Ó, vamos pôr o fluxo agora. Vamos soldar, né? Vamos limpar aqui o ferro de soldar. Esse ferro é um ferro forte, né? Mas é o que precisa ser para poder derreter o estânio, né? Olha, aqui tem um estânio. Vamos mostrar agora, ó. Polo do Marcão. Vamos lá. Ó, tem um estânio aqui, tá vendo, gente? Para eu frisei agora, não é? Tudo nós temos que limpar. Até, inclusive, a soda que a gente compra, ó. Ela vem suja aqui, ó. Ela vem suja com zimbabre, sei lá que troço que é. Aqui ela suja o material, tá vendo, gente? E quando você soldar, isso vai se misturar junto com a cola, com a soda, né? E não vai ficar legal, ó. Vocês tem que limpar também. Não esquecer que ele vai criando o zimbabre, né? Ó. Agora fica bem legal, certo? Beleza? Agora vamos soldar aqui. Aê! Deixa eu ver aqui. Conheça Campo e Construção, o canal da minha filha Maria, beleza, gente? Vai receber um like aqui. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Tem umas propagandas aqui. Eu tô mandando pulando aqui e tenho que fazer tudo, né, gente? Obrigado a você que está conosco nesse momento. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Vamos que vamos que lá atrás vem, gente. Beleza? Vamos terminar de proteger o cozido que eu troquei. E vamos ver se essa máquina vai funcionar, certo, gente? Eu só não vou ter nada pra poder assar nela, porque eu acabei esquecendo de trazer uma carninha, qualquer coisa, pra nós testar, assar. Mas eu vou esquentar uma aguinha aqui e fazer qualquer coisa pra mostrar pra vocês. Bom, aqui já está pronto. Bom, aqui já está pronto, tá certo? Certo, gente? Certo, gente? A pessoa compra na esperança de ter um aparelhinho legal na sua casa e o bicho parou, né? Agora nós vamos testar primeiro preto no preto, azul no azul. Vamos dar uma ligadinha só pra testar. Depois a gente vai soldar aqui, certo? Vamos ver se a gente consegue dar uma soldadinha. Vai ficar bem melhor, certo? Agora vamos ligar. Vamos soldar logo isso aí, porque eu vou ter que mudar a extensão ali, deixa eu ver. Vamos ver o que vai dar logo. Pera aí. Um pinguinho de soldadinha aqui pra ver se eu consigo unir essas duas peças. Certo? Bem unidinho, né? Vamos lá, então. Obrigado. Obrigado a você que está conosco nesse momento. Muito obrigado. Eu estou aqui mostrando, né, gente? Pra quem não assistiu, é do domingo de ontem, né? Eu comecei a desmontar essa fritadeira. Tá certo? Ei, pai. Beleza? Fritadeira elétrica. E eu não terminei. Então, pra esse motivo eu estou aqui mostrando pra vocês. Agora, se vocês querem ver conforme eu comecei a desmontar, vocês vão na tela final, após aí, né? Eu vou deixar na tela final pra vocês. Após o término aí, pra que vocês possam ver o começo desse empenho, dessa máquina que eu estou consertando. Beleza, senhor? Beleza, senhor? Vamos ver se eu consigo soldar aqui agora. Aí. Certo? Aí. Certo? Beleza? Obrigado. Obrigado a você que está com nós aí no bate-papo. Muito obrigado. Que Deus abençoe sempre. Não é? Só dá um minutinho que eu vou mudar a extensão ali. Deixa eu me ver. Já. Bota já. Quanto isso, dá um like, hein, gente? Dá um like aí positivo, certo? Beleza? Beleza? Obrigado. Obrigado pela paciência. Deu esperado um pouquinho. Muito obrigado. Que Deus abençoe a mamãe, né? Hoje é a semana da mamãe agora, não é? Vamos aqui ligar. Deixa eu me ver aqui se está ok, 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 ok. Vamos dar uma ligadinha pra ver se funciona o aparelho. Porque não sei se está esquentando, né, gente? Deu uma testadinha ontem, ele rodou. Vamos ver se roda hoje, certo? Vamos lá então. Vou ligar aqui, ó. Ligadinha. Beleza? Vamos tirar essa foto aqui também. Aí. E vamos ligar aqui. Vamos ligar um pouquinho. Deixa eu ver. Pera um pouquinho. Deixa eu ver se a tomada está ligada certo. Vamos conferir aqui também. Agora atrapalhou. Deixa eu ligar aqui a maquininha pra ver se tem energia na tomada. Isso não acaba mesmo. O negócio é complicado. Deixa eu ver. Tem uma ligadinha. O negócio é que não está funcionando mesmo. Né? Como está? Qual o motivo será, né? Vamos ver. Então botou. É pra rodar, hein, menino? Deixa eu ver se ele rodou no fio aqui. Não. Não esqueci. Tem que vir pra funcionar o menino. Então tem mais problema, certo? Vamos ligar direto pra ver se ele roda. Certo, gente? Vamos lá. Esse fio aqui. Vou pegar esse fio aqui. Vamos ver. O que está acontecendo? Vamos ligar direto aqui. Não, não está funcionando. Pera aí. E aí. E aí. Vem aqui. Vamos ver direto o que se funciona. É. Ele está funcionando direto. Certo, gente? Então ele tem alguma coisa aí que não está certo. Beleza? Vamos dar um pouquinho aqui na resistência. Pra ver se ela esquenta. Ó. Aqui ela ligou tudo. A resistência já funcionou bonitinho. A energia está sendo cortada por alguma coisa. Deve ser o Temos Tato, viu, gente? Tá bom? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ligar o Temos Tato. Ele tem dois fios, certo? Vou mostrar pra vocês aí. O problema é no Temos Tato que vai ter que trocar, viu, gente? Eu vou mostrar pra vocês. Não tem mais problema aí. Eu vou fazer uma ligação direta no Temos Tato. Deixa eu ver aqui. A câmera está ok. Ok. Aqui. Ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui. Um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tinha de coisa aqui. Tinha de coisa aqui. Obrigado. Obrigado por você estar com o nosso. Obrigado. Pera um pouquinho. Deixa eu dar uma controlada. Obrigado pelos dois likes. Muito obrigado. Tinha da versão. Like, 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 like. Certo, gente? É. Eu vou mostrar pra vocês mais de próximo aqui. Pera um pouquinho. Deixa eu só me organizar aqui. Se não, eu pego a minha live. Certo, gente? Eu tenho que ter calma nessa hora. Eu quero mostrar pra vocês agora. É aqui. Está funcionando. Eu... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele já esquentou um pouquinho. Deixa eu tirar. Já esquentou. Certo, gente? A resistência está boa. O que eu perantei. Já esquentou. Está certo? Ele só não está pastinho. Está tudo ligadinho certinho, gente. Não tem engano. Mas só que o termostato deve estar com problema. Eu vou mostrar pra vocês conforme eu vou descobrir. Beleza? E aí, se você está me acompanhando nesse trabalho, muito obrigado. Deus abençoe. Eu vou deixar na tela final o começo desse trabalho que foi feito ontem, né? De maneira que eu tenho que parar. Eu tenho que parar pra comemorar o Dia das Mães. Então, eu tenho que dar uma parada. Eles estão dando início hoje. Eu vou me prometi aqui no Polo do Marcão. Beleza? Conheça a marca do Mestre 13 Concerto. Conheça a Campo de Construção. O canal da minha filha Maria. Beleza? Ó. Vou mostrar pra vocês no mês de próximo. Pra gente chegar num... Num ponto. Legal, né? Beleza? Então, aqui nós temos um relógio. Tá? Tem uma... Uma cineirinha aqui, ó. Um bing-bing, né? Aqui é o timer. O timer não precisa de nada. Ele vai ser rodou aqui. Ele é mecânico. Ele vai virando sozinho. Certo, gente? É... Você ligou... A ligação dele é separada. Tá? Enquanto não terminar aqui, ele não para. Aqui nós embaixo temos o termostato. Aqui embaixo. Tá? Esse termostato só tem dois... Dois terminais. Um de entrada e o outro de saída. Tá certo? Vou mostrar mais uma... Uma... Pelicularidade, não é? Desse sistema. Aqui nós temos um bubo sensor também. Não sei se dá pra vocês verem. Acho que deve dar, né? Tem um capilar aqui, certo, gente? Esse é um capilar. Ele tem um furinho no meio. Aonde? A almofada dele dentro do termostato. Tá certo? É... Ela aspira e expira. Então, ela se movimenta. Aonde o gás aqui dentro, ele vai e volta, né? Ele tem... Ele tem uma... A intenção do gás. Tem um bubo sensor aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele entra dentro da resistência. E lá tem um bubo sensor. Um bubinho, né? Onde tá cheio de gás. Certo? Olha aqui, ó. Que acha que acontece? Lá dentro. Dá uma influência. Obrigado a você que está aí no bate-papo comigo. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, né? Quem tiver aí no bate-papo eu vou mostrar. Quem está com nós. Ó. Então, eu soltei os dois terminais, tá certo? Ó. Um vem aqui. E o outro vem aqui. O que eu vou fazer? Ó. Simplesmente pra mim saber se eu tenho mostrado se está com defeito ou não. Semana. Falou, irmãozão. Eu vou ligar aqui. Vou jampiar ele aqui. Certo, gente? E se por acaso funcionar agora. Né? Vamos testar. Vai ter que trocar o temostato. Tá certo? Ele queimou o fusível. Deu um culto talvez no temostato e queimou o fusível. Ele que é a causa da queima do fusível. Certo, gente? E aí o que vai acontecer? Aí vocês vão ter que esperar a terceira. A filmagem. Se haver, né? Que eu vou passar o orçamento pra pessoa. E vou ver quanto custa uma peça dessas pra estar trocando. Tá certo? Mesmo porque eu já cobro já 80 reais pra mexer nessa máquina. Certo, gente? Porque você vê o trabalho que dá. Dá muito trabalho a gente montar, desmontar. Então é de 50 a 80. Não dá pra cobrar menos. Porque é muito complicado. Aí tem que abrir tudo. Essa aqui até que é fácil. Não é? Essa não é uma das mais difíceis. Tem umas que é uma porcaria. É 200 parafusos pra você chegar aqui num fusível aqui. Dá um puta trabalho. Você acaba quebrando. É uma droga. Essa não é essa que tá de parabéns. É uma maquininha facinha de ligar. Bom. Então vamos ver agora se está funcionando. Beleza? Vamos aqui ligar. Está ligado direto ali. Tá certo? E vamos aqui. Ó. Não funcionou. Então. Quer dizer que não é o problema do temostato. Certo, gente? Eu vou conferir aqui pra ver se tem energia. Se a energia não é tomada. Então o que pode ser? Cabe. Ó. Tô ligando aqui. Tá vendo? Tem energia. Então. Ó. Aqui está ligado. Direto. Não vai. Só vai ligado direto aqui. Aí ele funciona. Tá certo? Então nós temos que olhar o quê? O cabo. O cabo. O famoso cabo. Vamos lá pro cabo? Vou colocar novamente no lugar. Os terminais. Eu tirei. Até então. É. Aproveitando o incêndio. Vamos testar mais aqui. Vamos lá. Não deixa de ser, né? Interruptor. Vamos testar para ver se ele. Realmente. Está bom. Vamos testar com o aparelhinho aqui. Certo, gente? Vai deixar numa posição onde vocês possam ver. E é simples. Nós vamos colocar uma ponta no lugar, uma ponta no outro. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Nada. Certo? Vamos virar para lá. Deixa eu ver aqui se está. Espera aí. Não está funcionando aqui. Também não vai dar certo. Espera aí. Aqui está lá. Deixa eu ver aqui. É ouviu, gente. Pode chegar alguém de repente aí. Espera aí. Deixa eu ajeitar do meu aparelho aqui. O aparelho... Ela não está marcando, né? Agora está. Vamos testar os terminais do termostato. Certo? Uma vez todinha. Agora tem que marcar. Está marcando. E agora... Provavelmente tem que desligar, né? Vamos ver. Aí. Caramba. Espera aí. Esse termostato pode ser direto. Um pouquinho. Aí, papai. E eu não vi se estava assinando a luzinha também, né, gente? Na hora que eu liguei. Mas acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Está dando diferença aqui no está. Está. O que está? Está marcando direitinho. Espera aí. Vamos ver. Tem de novo. vamos lá por aqui é complicado é complicadíssimo está marcando está marcando vamos virar para lá estou mostrando que temos está passando corrente certo gente então não é problema nele está passando corrente sim o valor certo então ele não tem problema vamos achar aqui onde está o problema que está ocasionando a interrupção da passagem da corrente provavelmente no cabo né a esperança que tenha que seja no cabo seria até bem legal se realmente fosse no cabo se é no cabo né porque o cabo é só consertar o termostato vai ficar um pouquinho mais caro o aparelho vai ficar muito legal agora aqui está o cabo aqui atrás certo gente vamos ver vamos tirar esse parafusinho e eu creio que o cabo dele está alguma coisa que não está legal né beleza vou abrir essa caixinha aqui para descobrir o segredo que na verdade gente esse aparelho é novo então eu nunca abri não é a primeira vez que estou aqui mexendo tem gente que já sabe tudo eu não sei tudo aqui nós temos terra o amarelo temos o vermelho o azul e marrom beleza provavelmente é aqui gente vamos soltar aqui ó que é justamente a presilinha que segura o cabo é geralmente queima aqui né onde aperta demais gente quero dizer o pulo do marcam conheço o campo e construção canal da minha filha maria vai lá gente dá uma mão lá ela tem um canal da hora só tem linha está começando precisa de todos vão lá conhecer ó então aqui nós vamos testar certo gente vamos tirar essas capinha para testar o cabo certo a capinha tem um tem um zé doméstico aí gente que eles não conhecem a presilha aqui ó e só enrola e larga desse jeito aqui é simples aqui nós vamos ligar um outro aqui deixa eu me ver aqui o jacaré certo gente fazer a ligação direta aí jampiamento né agora fez o barulhinho aí e aqui e aqui vamos testar o cabo tá maravilhoso que ele não passa energia né gente tá maravilhoso que já fica resolvida a situação a gente conta com a sorte também né ah meu pai vamos ver aqui aqui tá passando infelizmente não é o cabo não é o cabo o problema tá grave viu gente tá gravando ó vamos testar agora é lado por lado que passa aqui não passa vamos ver aqui tem que passar e aqui não passar é é felizmente a notícia é essa certo deixa eu ver aqui mais alguma coisa aqui deixa eu ver observar onde está esse defeito uxa esse vai ser vai ser doido pra achar hein vou ligar aqui vamos pôr em voltagem aqui né tava no homes vamos pôr em voltagem vamos ver se entra 110 aqui tá entrando bonitinho tá mostrando que tá ok beleza então não é por enquanto não está desvendado não está desvendado vamos testar o fusível que é o cara mesmo ó aqui ó ó ó que funciona certo ó certo mas aqui nada e você vê que é impossível trocar isso aí se não desmontar tudo né gente porque põe num lugar precário certo agora esse aqui ó vocês tem que pôr do mesmo se ligar direto vai funcionando mas queima né gente então isso aqui é pra prevenir pra não queimar mesmo bom tá problema tudo está aqui ó vocês tem que pôr a mesma ó deixa eu ver se eu consigo avistar aqui deixa eu ver aqui a medida dele deixa eu ver ó 16 ampere 16 ampere ó 240 graus centígrados certo gente mas eu só vou se estirar e comprar um igual e trocar certo bom gente eu vou encerrar por aqui porque até botar isso tudo aí eu vou levar 6 anos né então o que eu vou fazer vou colocar outro fusível certo que o problema é no fusível vocês viram que ele está funcionando rodando beleza troquei o fusível do trancinho né do motorzinho né o motorzinho troquei o fusível a corrente papá mas eu vi que tava um fio aqui não tava mandando pra cima então tinha quase certeza nunca desmontei esse aparelho eu nunca vi dois fusíveis esse não tem um tem dois o que deveriam de pôr na máquina né gente na máquina de construção civil de marcenaria tupi a serra mármore todas as ferramentas deveriam de ter as ferramentas outras não tem só a letra doméstica tem fusível não sei porque que os engenheiros de máquina quer que queima acho que é pra comprar outra né são pilho né com esses engenheiros esse aqui piorou hein esse escondeu num lugar que puta que pariu ó pilantragem cara precisa desmontar tudinho pra poder conseguir consertar isso aqui brincadeira hein pô põe isso pular de fora gente não faz isso com nós não certo gente bom deixa eu me ver aqui gente deixa eu abaixar aqui um pouquinho aqui nossa deu suadeira hein certo deixa eu pôr aqui bom gente tem dois me vendo né então eu não sei bem quem deve ser mas deve ser o Josinaldo de Souza Silva Souza obrigado queridão estamos juntos eu não estava sem áudio mesmo né agora eu estou com áudio né pelo menos eu acho que estou é do chave sonora eu vou compartilhar aqui pra mostrar meus amigos agora não é um pouquinho um bom almoço para vocês né são meio dia até então eu também terei que almoçar né mas não estou com tanta pressa de almoçar não mas tem que almoçar bom eu vou compartilhar aqui olha aqui olha o barulhinho o barulhinho do reloginho bom deixa eu ver aqui aqui ó beleza mostrar quem está com nós como eu sempre faço muito obrigado que Deus abençoe mesmo dê uma longevidade para vocês que estão aí ajudando nesse canal Marcos Mestres certo gente quero que você compreenda vocês compreendam não é que é nem tudo é conforme tudo maravilha porque esse equipamento tem dois fusíveis não é então um eu já troquei e o outro vou me batendo porque eles vão montar a máquina todinha certo gente mas eu não vou nem é é fazer o pessoal né que está com nós aí olha o canal da variedade receita receita bom dia olha eu tenho aqui um novo vídeo opa faz tempo que eu não vou aí amigão é por falta de tempo mesmo mas estarei aí fazendo uma visita com certeza canal de variedades e receitas né canal de variedades e receitas beleza é do amigão meu que faz live a vontade mas é o top de linha até então eu estou até devendo a visita para ele como para muitos né que a gente já tem tempo não tem então né dessa forma mas aqui estou é o pessoal de Mauá eu ligado contigo brigado de Mauá hein Edu Chaves Honório é porque eu sei que é o Parque Edu Chaves né também poderia ser né é uma boa combinação nós temos aqui em São Paulo o Parque Edu Chaves também né um lugar maravilhoso então eu quero agradecer tá certo a vocês aí que estão com nós estou mostrando aqui para vocês é sabe o nosso guerreiro que dá incentivo para a gente para a gente prosseguir o canal para ter mais energia certo então eu o mínimo que eu posso fazer é tá mostrando meus amigos que estão me ajudando beleza bom deixa eu me ver aqui deixa eu me ver aqui deixa eu me ver aqui deixa eu se compartilhar agora obrigado é deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui se eu consigo aí beleza obrigado a vocês que estiveram com o Marcos Messi nessa missão que foi uma missão muito doida muito doida ainda bem que eu tô bom né que eu não bebo né eu bebo sim mas quando eu tô em casa no serviço não tenho costume de beber nada a não ser uma hora festiva aí que muda alguma coisa não é então é vocês viram o sacrifício que eu tive não é para descobrir o defeito não é possível montar isso tudo para vocês esse complexo e estar fazendo uma live para montagem porque puxa vida vai levar mais de 3 horas para montar isso tudo não é mas eu vou continuar vou montar esse equipamento e vou mostrar para vocês tá bom eu queria até ter uma linguiça uma carne qualquer coisa com batatinha para me mostrar para vocês ela fritando quem sabe é eu deixo pra amanhã não é para ver outra live aqui mesmo no Puyo do Marcos coração vou mostrar para vocês ela funcionando tá certo e estarei assim fazendo um teste legal nela e estarei fritando uma frita para vocês vou até deixar para amanhã porque hoje já deu para cansar essa live aqui beleza você está em marcos mestre de concerto beleza daqui a pouquinho né o dia ainda começou né são meio dia tá meio parado o movimento ainda bem que não veio ninguém para interferir e complicar mais a situação mas mesmo assim ver duas pessoas tem duas pessoas no intermédio dessa live aqui não é então meu muito obrigado e e daqui a pouco eu estou marcos mestre de concerto fazendo uma live para vocês lá pra depois que eu terminar esse complexo aqui né e amanhã estarei aqui novamente mostrando para vocês o termo funcionando direitinho beleza promessa é dívida mas também beleza ficar com Deus obrigado a todos e marcos mestre de concerto estarei daqui a pouco fazendo uma live lá e estarei mostrando tudo aqueles e aquelas que está com mais essas 24 horas beleza 24 horas estarei mostrando um comentário aí do marcos mestre estarei mostrando um marcos mestre 13 concertos né gente não é o público macro é o público macro não está aí mas nada mais desses concertos onde eles estão lá com 500 inscritos não é o canal novinho lá tem 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 sete meses o canal não é vai lá conhecer marcos mestres concertos é vou estar lá fazendo uma live aí pra vocês mais tarde e mostrando tudo aqueles que estão no comentário com o marcos mestres concertos beleza campo e construção conheço o campo e construção que é o canal da minha filha maria não é não é campo e temido construções vai lá conheço o canal do da filha de marcos mestre beleza tá obrigado o tanque o camom obrigado por vocês por ter tanta paciência mas vocês vêem é bom que vocês possam é ver é a dificuldade que nós temos para ganhar o nosso dinheiro eu sei que jamais vou ficar aí consertando esse tipo de aparelho né é muito demorado agora tem que montar tudo isso de novo puxa vida ninguém merece mas a pessoa merece Deus é maior obrigado 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 ao canal de variedades receita né vamos lá vamos lá canal de variedades receitas certo esse é um parceirão nosso da youtube aí que fica fazendo online aí sensacional para nós você tem receitas e ele faz o bolo é que nem marcos mestres eu gosto dele ó esse cara é bom ó tá aqui no bate papo certo vocês podem no bate papo e acompanhar o canal dele ele faz bolo na hora mesmo é que nem eu fiz aqui certo a mesma coisa que eu faço aqui ele faz lá ao vivo conceitos conceitos não é receitas né bolo é salgados doce ele faz ao vivo e na hora em cores beleza vamos lá conhecer canal de variedades receitas não esqueça está aqui no bate papo dessa live beleza temos também um chaves honore tá com nós beleza e Jorimvaldo de Souza Silva Souza obrigado está fusível montadinho montadinho tá vendo gente super montadinho já está no local beleza agora vamos prosseguindo tá certo vamos prosseguindo vamos colocar aqui a molinha aqui ó vamos colocar a molinha aqui ó colocar o espino que segura na verdade né segura 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 a panela né panela da fitadeira certo então ele segura por esse espino aqui só que não é assim assim espera aí tipo da maneira correta beleza e vamos que vamos certo e nós vamos colocar a peça no lugar tá e vamos seguindo tá certo vamos montando aí vocês vão vendo aí vamos aqui montar certo gente montando muito trabalho pra montar certo então nós temos que colocar o motor beleza fixar o motor primeiro fixar o motor primeiro aqui atrás ó vamos ver a posição aqui eu acho que deixa eu ver vamos ver se a posição dá legal se é essa mesmo montar o motor agora beleza obrigado conheço o pulo do macão e conheço a campi construção beleza o canal da minha filha maria não vou esquecer hein gente muito trabalho falei pra vocês que dá muito trabalho gente trabalho que não acaba mais beleza são três parafusos certo gente beleza beleza agora aqui é a parte que está o famoso fusível vou mostrar novamente o fusível aqui está o bubble né o bubble sensor beleza é eu vou mostrar o que está aqui aqui é aqui beleza é 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 Vamos ver se aqui dá. Um pouco grande, deixa eu pegar um menor. Um pouco grande, deixa eu pegar um pouco. 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 Um pouco grande, deixa eu pegar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza? Agora vamos colocar a hélice. Vamos colocar a hélice. O motorzinho aí Beleza? Certo, gente? E assim vamos ficando. Vamos lá E aí E aí Poder fazer bem legal. E aí 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 Tá certo gente? Então o vento, correto? Essa ventoinha é para jogar o vento em cima dessa resistência Para espalhar ela dentro da panela para que possa estar fervendo água ou fazendo qualquer assado, batata, tudo o que quiser, certo? Beleza? Então vamos aí, vamos seguindo Está Ei Fly! Está aqui quase pronta, certo gente? Conforme prometido Peguei na tomada aqui para fazer um teste definitivo E após esse teste eu vou montar tudinho ela, certo? Terminar de montar, foi a capinha, a capinha está aqui já, né? É só colocar a capinha, tá bom? Essa aí é a menina Eu vou só dar uma palinha aqui E só amanhã que eu vou testar ela bonitinho, fritando alguma coisa, certo gente? Amanhã estarei aqui fritando uma carninha, qualquer coisa aqui dentro Para a gente poder dar uma testada bem legal Está vendo aí? Beleza? Vou fazer uma fotinha aqui Agora eu vou colocar os parafusos que faltam, está vendo gente? Para vocês verem, meu trabalho é o que dá para montar Vou colocar todos os parafusos no lugar, com todos os dados Vou pôr a capa Beleza? E amanhã sim, amanhã eu estarei testando ela bonitinho, certo? Ó Deixa eu botar a capinha só para vocês verem Ó Está vendo? Está quase prontinha já Essa Dá trabalho, viu? Essa aqui deu trabalho Deu não, dá trabalho Tá certo? Eu vou ligar só um pouquinho para vocês verem que está perfeita Só para vocês verem Que está funcionando É rodando Agora para ver se está esquentando Eu tenho que Assar alguma coisa aqui, certo? E amanhã eu vou assar para vocês verem Ó Eu vou ligar aqui, ó Está tudo apagado, está vendo gente? Ó Eu vou ligar E vou acionar aqui Deixa eu dar uma ligada aqui Pera aí Ele está com mau contato Ó Já acendeu a luz Está vendo gente? Vocês aí, ó Tá vendo? As duas luzes acesinhas aí Então a verde não está Só acende só as que após, né? Ó Aí eu tenho luz acesa aí O botão de temperatura E o botão de T Está em branco Beleza? Ó lá Tá? Perfeita, funcionando Vamos dar uma olhadinha aqui para baixo Assim Ó E aqui é bonitinha Tá? De novo Funcionando Só não dá para ver se está quente Porque vocês não vão sentir o calor aí Então eu vou assar alguma coisa mesmo Beleza? Vamos desligar aqui, ó Aí está Tá? Nós deixamos tudo ligado Que não tem nada aqui embaixo, né? Vai torrar tudo aí Beleza? Ficamos assim até daqui a pouco Está Prontinha, prontinha Dá um reapeto nos parafusos aqui da chapa Beleza? Tudo ok? Tudo ok? Proteção tudo certinho aí Debaixo aqui Está vendo? Protegei a hélice de uma certa forma E distribuir o ar Certo, gente? Senão o ar Ele não sai muito certo Então ele tem que bater nessa chapa aqui, ó Certo? Que é o dissipador Bate no dissipador E espalha o ar Para o ar vir mais tranquilo Senão o ar vai vir muito forte E não vai dar muito legal Beleza, gente? Esse é o dissipador Deve estar embaixo aqui, ó Acabei de colocar agora Aqui é o bubo sensor, não é? Como eu já mostrei, ó Bubo sensor Aqui é a resistência E aqui é a parte de cima da máquina Beleza? Estamos em três peças aí Vou terminar agora de fechar E estamos chegando ao final Dá o seu like positivo E conheça o pulo do marcão Beleza? Pulo do marcão E campo e construção O canal da minha filha Maria Come on! Thank you! Estamos juntos Vamos aqui apertar o último parafuso Da Fritadeira iFly Certo, gente? Por sinal É bem prática, sabe? A fama está de parabéns Que essa capa que tampa Não é? Como você já viu nos outros vídeos Essa capa aqui Ela é sensacional Ela só encaixa E está resolvida Muito prática Olha essa pecinha aqui Que não está muito... Deixa eu ver Não está muito firme Vou mostrar para vocês aqui Vou mostrar para vocês aqui por dentro Deixa eu pegar a lâmpada aqui Aí Mais 30,6 Beleza? Beleza? Prontinha, prontinha? Prontinha, prontinha Tá bom? A próxima filmagem agora vai ser Asana Está acendendo Está acendendo Vou abrir para vocês verem Coloquei um pouquinho de água Para testar Vamos lá testar agora Vamos deixar aqui 5 minutos Em 200 graus Beleza? Tudo acesinho Tá? Amanhã se der para me pôr a carne Eu ponho aqui para comer logo Né gente? Beleza? Vamos aqui esquentar essa água aí Para ver se está funcionando direitinho Tá bom? Para poder encerrar essa filmagem aqui Ó Está acesinho as duas luzes A verde E a vermelha Beleza? Aqui está a nossa Amiga Tá ligadinho aí Tá? Prontinha, prontinha Vamos esperar uns 5 minutinhos Para ver a A reação Se ela vai esquentar ou não Certo gente? Beleza? Vamos lá Vamos deixar aí 5 minutinhos Dê o seu like positivo Esteja com nós Que estamos com vocês Sempre Certo gente? Conheça as pessoas no comentário Que estão no comentário com nós Ajudando o Marcos Mestre Tá bom? Então vai lá compartilhar Pessoas do Brasil Pessoas que São internacionais Não é? Moram Moram na Em outros países Certo gente? Então vamos lá compartilhar Beleza? Conhecer todos os amigos e amigas De Marcos Mestre Falou gente? Não vou me esquecer não hein? Beleza? Dê o seu like Like, 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 like Porque agora está Esquentando Certo gente? Vamos ver se amanhã dá para me Se eu não esquecer né? Me trazer uma mistura aí Para nós Fritar aqui na hora do almoço Tá certo? Eu vou ver se eu Não esqueço Mas se eu esquecer pelo menos Eu tenho essa filmagem aqui ó Para garantir para vocês Que está funcionando Tá certo? Beleza? Não vamos se esquecer Dá o like gente Compartilha aí no mercado No ponto do ônibus Na rede sociais No zap Na facebook Avisa o povo aí Quer aprender a consertar Eletro doméstico? Vem com Marcos Mestre Beleza gente? Eu quero pedir para vocês Conheçam o canal Da minha filha Maria Né? Abriu o canal Vai fazer um mês ainda Chama-se Como chama? Você já ouviu dizer né? Camp Construção Certo gente? Camp com P mudou Camp Construções Camp Construções Camp Construções Caramba Ainda estou errando aí Não é construção Senhoras e senhores É construções Camp Construções Conheçam esse canal Que é lindo e maravilhoso Certo? É o canal da minha filha Maria Beleza? Passaram Dois minutinhos Né gente? Vamos esperar mais um pouco Vamos esperar esses cinco minutinhos Para ver se a água Já dá algum Algum vaporzinho Né? Se ela dá algum vapor Para vocês conferirem Que realmente Está funcionando Vou mostrar que é essa mesmo Que eu desmontei toda Passei aqui uns três dias Né gente? Vamos ver essa menina aqui Essa fritadeira Deu trabalho Tem dois fusíveis Né gente? Um fusível dentro do motor Beleza? E um fusível É na carcaça Protegendo a resistência Né? É protegendo o sistema Todo Duas resistências Ó Dois fusíveis Eu troquei Dessa menina aqui Certo? Dois fusíveis Não é brincadeira não Né? Vamos dar uma limpadinha Né? Que ela está até meia Tanto eu colocar Minha mãozinha aqui Ó A pessoa que é dona É uma pessoa bem simples Né? Depois eu vou passar Um sabãozinho aqui Para ficar legal Né gente? Passar um sabãozinho Passar uma cera Para dar uma polida Para ficar bonitona Amigo Ficar malvona Tem uma cera aí Daora Cera de policarro Vou passar Para tirar algum risco Alguma coisinha Que tem Né? A pessoa usou pouco tempo Né? Passou pela garantia E ela parou Mas é porque Gente A pessoa mora Na periferia A energia Às vezes É até uma gambiarra Né? É Dependendo do lugar Aqui da periferia De forma que O que que acontece? Não é? É... A eletricidade Não é muito justa Então acontece De queimar os aparelhos Queimar micro-ondas Queimar televisão Queimar uma geladeira Queimar um bocadinho É doméstico Por esse mesmo fato aí Nós já estamos com Três minutos Né gente? Não Quatro minutos já Vai desligar daqui a pouquinho Tá bom gente? Né? Então acabar queimando Não é nem a culpa Da máquina Né? E quero dizer Fama Parabéns fama É Por mais difícil que foi A gente fazer o trabalho Mas é que foi a primeira fama Que eu abri, né? Então abri com toda a dedicação Aí com muito cuidado Pra poder fazer funcionar Mas vocês deixaram Dois fuzil aí dentro É impressionante, né? Pra mim achar Foi bem difícil Mas tá aqui no vídeo Que eu achei Dois fuzil Eu consertei E vai continuar Fama Certo? Fama da fama Beleza? Que a máquina Teve sim Concerto Estamos chegando Já no finalzinho Aqui Vai dar cinco minutos Certo gente? Não é um frango Não é uma linguiça Mas amanhã Quem sabe Eu possa Alembrar e trazer Uma fritura Pra fazer aqui Vamos fazer um teste Teste com uma fritura Beleza? Conheça o pulo do macão Certo gente? Não vão esquecer O pulo do macão É o canal Marcos Mestre 1 Tem o 2 Tem o 3 Tem o 4 Tem o 14 canais É só você pôr aí Na Youtube Marcos Mestre 5 Vai sair o 5 Vai sair o 6 Vai sair o 5 Talvez não saia Porque ainda não está Ainda formalizado Marcos Mestre 5 Porque o canal 5 Que chama-se Mestre da impermeabilização É o canal 5 Do Marcos Mestre Mestre da impermeabilização É Tem um monte de coisa De impermeabilização Não é? Tem o só live Né? O canal 11 Tem o 7 Telhado Bom Pode desligar Tem o 9 Paredes Com entulho Em broco Vocês devem conhecer Lá Que é o canal Top de linha Faço parede com Entulho Certo gente? Então vamos trazer Para cá essa lâmpada E vamos abrir aqui Para ver Como é que está Vamos ver Ó Deixa eu ver se está É Está muito quente não Né gente? Mas esquenta Normal né? Vamos deixar mais um minutinho Espera aí Vamos informalizar Já mais uns Cinco minutinhos Aqui Ela é um pouco demorada Para esquentar Gente Para esquentar Água né? No caso Está tudo funcionando O ventilador Escuta aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó O ventilador Funcionando Resistência funcionando O aquecimento dela É assim mesmo Que é para Passar De boa né? Então você passar de boa Não pode estar Queimando tudo Não é? Então por esse fato Ele para a água Né? Aqui não vai óleo Não vai nada É só um aquecimento No alimento Então ela é um pouco Ó Aqui mata Aqui em cima Ó Doze minutos Duzentos graus Cento e oitenta graus Dez a quinze minutos Quinze graus Vinte minutos Ou cento e oitenta graus Que é Frango Duzentos graus Dezesseis minutos Para peixe É Que é pão né? Parece que é pão Deve ser pão Cento e oitenta graus Doze minutos De seis a doze minutos É Bolo Bolinho né? Deve ser Cento e quarenta graus Cento e quarenta graus De vinte e cinco a trinta minutos Certo gente? Tudo aqui é mais de dez minutos Dez e quinze minutos Tá vendo? O assado Beleza? Tudo marcadinho aqui Agora aqui a água É bem Demoradinha né? Mas É assim mesmo O aparelho é pra Não é pra Pra esquentar a água A água está totalmente quente Tá? Bem quente Totalmente quente Só a parte de cima aqui Não está quente Mas As laterais dá pra sentir a quentura Não chega Só que vai quebrar a mão Se encostar mesmo E segurar né? Quer dizer Esse Esse aquecimento Externo Que tem Essa máquina Ou Todas elas Não é? Eles deveriam de fazer Uma impermeabilização Aqui pra ela não aquecer Tanto por fora Assim ó Que ela fica num ponto Que a minha mão é grossa né? Ó Apesar que Não está assim Pegando fogo Mas tem partes Aqui As áreas aqui Que nem aqui ó Essas partes de A parte de baixo De trás aqui ó Ela é bem quente Que chega Chega A ser Insuportável De encostar a mão né? Porque está esquentando demais Ó Ele tem uma proteção maior Aqui pra evitar Esse Essa caloria aqui Certo? Embora Não é? Eles ainda não conseguiram Fazer dessa maneira Porque é uma máquina Muito potente Então a resistência É muito grande Não é? A ventoinha grande Também Então ela aquece Muito essas partes Tá vendo gente? Ah Esquenta bastante Aqui assim Aqui esquenta bastante Minha mão é grossa né? Tá? Aqui na gaveta Já não tem esse problema Ela Ela tá Tá amena né? Como diz o outro Tá amena Vamos lá prosseguindo aqui Dando mais 5 minutinhos né? Mais 5 minutinhos pra Pra ver o resultado aqui O vermelhinho Parou de funcionar Só funcionou o verdinho agora Mas continua aquecendo Certo gente? E muito Tá esquentando bastante Beleza? Por esse motivo Tem dois fusíveis né gente? Pra proteger mesmo a máquina Porque a máquina é potente Beleza? Aqui nós estamos já fazendo os outros 5 minutinhos E vamos encerrar a filmagem agora Beleza? Deixa ela fazer blim blim Agora acendeu ó Agora acendeu o termostato Tá vendo gente? Porque a temperatura estava já passando Uns 200 graus Certo? Beleza? E o que acontece? O termostato desliga Tá certo? Agora acionou de novo Porque ele baixou a temperatura No termostato Pra segurar nos 200 graus Que eu coloquei aqui ó Tá certo? Coloquei 200 graus Então ela quando dá 200 graus Ela desliga Tá perfeita Funcionamento perfeito né gente? Perfeitíssimo Como vocês podem ver Mais 5 minutinhos Ela vai fazer blim blim já Tá? Pode desligar automaticamente Para você escutar o barulhinho Mais próximo aqui Beleza? E agora vamos abrir aqui a menina Pra ver como é que está a situação Deixa eu ver Olha aqui É Tá Tá bom gente Tá pegando fogo aqui Só não está saindo a fumaceira né? Porque não é um fogão É um forno Para sair uma fumaceira Aqui teria que Deixar pelo menos aqui Mais uns 10 minutos Não é? Ó Mas está bastante quente Tá vendo gente? Ó Não tenho como testar Pra vocês verem Deixa eu ver aqui Se eu Se eu ponho um pouco Não tem como testar Pra vocês verem Mas Deixa eu ver aqui Ó Vocês viram a bolha? Ó Ó Agora deu pra ver? Ó Ó Tá Água está quente Ó Ó Beleza? É a única forma De eu mostrar pra vocês Porque Ó Vira Tá quente a água Tá fervendo Mas tá quente Tá bom gente? Então vamos encerrando por aqui Aí Vamos ver até amanhã Se eu Ó Posso ver perfeito Puxou acender Perfeito Certo Desligou Até mostrar Tá aqui ó E ligou Beleza Tá perfeitinho É perfeitinho Ficamos assim Obrigado Like 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 Obrigado Tanque Como Tamo Junto Beleza Obrigado Até com Deus Bom gente Para encerrar o assunto Eu vou Picotar um pouquinho Esse aqui Só Essa linguiça Que eu vou Eu vou testar Certo? Vou testar aqui Ó Aí É É Enfer Né Enfer 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 Né Vamos dar uma picotada nela aqui Para não estufar Beleza? Vamos colocá-la aqui dentro da nossa Da nossa maquininha aqui Beleza? Lá está Vamos colocar para esquentar Vamos usar Vamos por aqui 15 minutos Deixa eu ver Vamos ver aqui Vamos ver quantos minutos vai aqui Peixe Frango Eu vou por Vou por 20 minutos Né gente? Beleza? É o que marca aqui 20 minutos Beleza? Então vamos lá Colocar aqui os 20 minutos Aqui ó 20 minutos E vamos deixar Beleza? Daqui a 20 minutos Eu Vou mostrar para vocês Conforme está Se está esquentando Se está fritando Se não está fritando Beleza? Tamo junto Não esqueça Ó Vou mostrar novamente Coloquei dois pedaços de linguiça ali para me almoçar Marmita já está ali esperando O refrigerante Puxa da linguiça agora Agora vamos esperar aí os 20 minutos Daqui a pouco eu volto Beleza? Obrigado Vamos dar uma conferidinha agora De 20 minutos Já falta 7 minutos só Certo? Vamos abrir ela aqui para ver Ó É um espetáculo O que vocês acham? Ó Já passou gente Já passou Ó Vamos virar ela aqui A contrária aqui ó Vamos virar aqui Espetáculo aí Ó Estão vendo aí gente? É Vamos ver um escotezinho aqui ó Ó Ó Antônio Olha que beleza hein Mais um pouquinho já era Vou deixar mais um pouquinho para cá Que eu vou mostrar para o meu amigo vizinho Vamos deixar aqui Agora ela funcionando o restante Certo? Ó 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 É fama. É. Pra você é uma boa aí, mano. Você não usa óleo. Eu tenho a Airfryer original, logo quando saiu. Aqui é dois palitos, ó. 15 minutinhos, ó. A Airfryer. Cheiro de bola. Eu tenho a Airfryer, ela é boa, a frita, batata, igual do McDonald's. É, você tem, né? Eu vou comprar uma dessas pra mim, pra me pôr em casa lá. Isso aí faz tempo que saiu. Eu sei que faz, eu tô certo dela, pô. Tem cinco anos já que saiu. É que as outras que eu consertei, eu não fritei. Agora eu fritei, pra ver como que ela funciona a frita. Que eu não tinha fritado aí. Mas é da hora, meu. Rapidão, mano. Eu comprei logo no momento que saiu. É rapidão. Era caro pra caramba. Agora tá barato. Pra você, é bom aí, pra você não usar óleo, né? Você faz muita fritura aí, carne. Tem a Grênia, né? Tem a Grênia, né? É, né? Você é uma caca velha. Falou. Falou. Então, gente. Aqui está. Beleza? Está chegando realmente. Faltando cinco minutos agora, tá vendo, gente? Então, aqui diz. De quinze a vinte minutos para asinha de frango, não é? Camarão, dez a quinze minutos. Aqui eu não sei o que seria aqui. Doze a dezoito minutos. E aqui o peixe. Oito a quinze minutos. Aqui... Deve ser pão, né? Seis a doze minutos. E aqui bolo. Deve ser alguma coisa parecida. Vinte e cinco a trinta minutos. Meia hora. Esse demora mais. Mas a... A... A catorze de grau, né? Bem fraquinho. Olha. Só para esquentar o bolinho, ó. Catorze de grau. Cento oitenta. Duzentos. Cento oitenta. Cento oitenta. Duzentos. Beleza, gente? Eu acho que não vai nem precisar mais. Eu... Deixa eu ver aqui. Está quase tudo assadinho já. Beleza? Vamos esperar mais um pouquinho. E eu mostrando para vocês aqui conforme ficou nossa iFly. Né? Essa é da fama. Bela máquina. Só acho que ela esquenta muito aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Ela esquenta um pouco demais. Deve nem de pôr aqui um revestimento aqui para não esquentar tanto. Né? Fala de vidro ou algo parecido. Fala de vidro seria bom, né? Beleza? Aqui não esquenta muito não. Aqui é top de linha. Aqui dá para pegar legalzinho. Nada está quente. Aqui... Aqui... Esquenta... Também. Aqui... Muito mais. Esquenta bastante aqui também. Deixa eu ver embaixo. Nossa. Aqui pega fogo. Né? Aqui está bem quente. Poderia fazer só um... Ó. Estou colocando a mão tranquilamente. Tá? Aqui não esquenta nada. Tá certo, gente? Está aí faltando dois, três minutinhos para terminar essa filmagem. Sim. Beleza? Vou mostrar um pouco aqui do meu canal aqui para vocês quanto isso. Espera um pouquinho. Deixa eu... Esse aqui é o... Qual que eu coloquei? Vamos ver aqui. Já ver que vídeo é esse 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 aqui. Muito obrigado. Aqui é o... Marcos Mestre 13 Concertos. Bora, 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 bora. Estou mostrando aí um trabalho de canela de pressão, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver que esse vídeo é ontem. Vou apertar isso aqui, tá? Proxa. Vou abrir aqui. Vou abrir a imagem para vocês verem aqui. Espera aqui. Espera aqui. Estou sem a ferramenta aqui que eu não... Aqui vai, tá? Aí. Aqui dá. Vou voltar de novo ali. Beleza? Então ele está camping, construção. Camping. Bem mudo, gente. Certo? Bem mudo. Aqui está. Vamos só dar uma... Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Vou mostrar o canal, a página do canal onde vocês podem procurar os vídeos para consertar muitos eletro-mestros. Estamos com 564. Aí é o Marcos Mestre 3. Beleza? Tem esse um pulo do Marcão aqui também. Vou mostrar para vocês, ó. Pulo do Marcão. Olha lá. Marcos Mestre 1. Pulo do Marcão. Se inscreva no nosso 14 canais. Beleza, gente? Então vamos aqui. Vamos aqui ver o término, né? Vai instalar daqui a pouco. Está perfeita. Eu consertei ela. Deu bastante trabalho, né, gente? Quero dizer. Mas a pessoa merece. Vim buscar mais tarde. Já foi comunicada pela vim buscar, não é? Cobriu 80 reais para consertar essa máquina. Mas, confesso que ficou aqui dois dias em cima da bancada aqui para eu estar resolvendo. Porque foi bastante trabalho. Beleza? Vamos escutar o clínico dela, ver se está funcionando o sininho aqui. Ela vai desligar automaticamente. Deixei com os 20 minutos, né, gente? Porque aqui diz asinha. Asinha é bem molinho, né? Mais mole que linguiça. Ó. 15 minutos, 20 minutos. Eu pus 20 minutinhos. E ela está aí comparecendo, né? A luzinha está acesa às duas, né? Não sei se vai precisar escutar o barulhinho. Encerrou o expediente. Vamos abrir. Vamos pôr para cá, né? Está bem assada, né, gente? Bem assada. E eu vou dar uma degustada aqui. Beleza? Já vem aqui. Tirar um pedacinho aqui, dar uma degustada. Que eu vou almoçar, né? Esse vai ser minha mistura. Beleza? Nós vamos aqui. Dá uma degustada aqui. Beleza? Podia assar mais, né? Mas acho que está bom já, né? Acho que está bom já. A sujeira que faz é pouquinha. Sem óleo. Mas agora ficou óleo, né? Ficou óleo da... Ficou óleo da própria... gordura da linguiça, né? Que a gordura... Deixa eu dar uma esfriadinha aqui, né? Para não queimar a boca. Está com água na boca para almoçar agora. Obrigado a você. Dá o seu like agora. Enche de like aí, gente. Vou colocar mil likes aqui nesse vídeo, hein? Mil. Mil likes. Vamos ter aí bastante visualização e mil likes. Tá bom, gente? Que esse deu trabalho. Esse aí merece. Marcos Mestre merece um apoio nesse... Nesse vídeo que eu vou soltar para vocês. Eu vou juntar todos os pedacinhos, né? Porque foram três dias de filmagem. Obrigado. Dê o like. Não esquece de se inscreva no nosso canal e comenta em todos os... Os suas... É... O zap. No zap. No facebook. Ajuda a nós. Beleza? Bora. Hum... 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 Delícia. Hum... Tá no ponto, viu, gente? Tá no ponto. Beleza? Ficamos assim. Campo em Construção é o canal da minha filha Maria Vai lá, Campo em Pernudo Pernudo Marcão Nem posso dizer, você já conhece Eu acho que pra entretenida Conhece, 220, mais de 220 País, Pernudo Marcão já Visitou, eles já estiveram Aqui de visita no Brasil, né Mais de 220 País, aqui já tem um monte De estrangeiro, então, esteja com o Marcos Mestre Que Marcos Mestre está com vocês Um grande abraço Um beijo para vocês, todos E espero que vocês tenham gostado desse vídeo E ajuda o Marcos Mestre Tem falha? Tem falha Ser humano é errôneo Não é que é errôneo É que nunca sabe tudo Nunca vai saber tudo Não existe ser para saber tudo Só Deus Obrigado, fique com ele Tamo junto Valeu Come on Thank you Good night